A Slate Digital acabou de liberar o seu mais novo sample pack, o Kaikos. É isso mesmo, a Slate Digital está disponibilizando esse sample pack novinho e gratuito para você por tempo limitado. Somente pelos próximos seis dias essa oferta é válida. Então você tem que correr para garantir esse sample pack o mais rápido possível, antes que expire a oferta e você perca a sua oportunidade. Quer saber como é que você vai fazer para garantir? Então vem comigo que eu vou te mostrar. E aí, beleza? Eu sou o Romulo Carvalho, músico e produtor musical, e você está no canal Grave Você Mesmo. Todo dia um vídeo novo a respeito de áudio, vídeo e música para você. Então eu queria te pedir para já deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber todos os vídeos, né? Receber a notificação de todos os vídeos. Eu queria pedir muito para você que assiste o canal, mas que não é inscrito ainda, inscreva-se, por favor. Tem uma galera, mais de 40% das pessoas que assistem o meu canal não são inscritas. Então clica no botãozinho vermelho aí, não custa nada, você vai ajudar o canal a continuar crescendo. E, de quebra, né? Vai receber vídeos diariamente com conteúdo bacana sobre áudio para você. Vou deixar também aqui as minhas redes sociais. Me segue por lá também. Por lá a gente troca uma ideia mais direta. Estou sempre trocando uma ideia com a galera lá, pedindo sugestões de temas para vídeos e muito mais. E antes da gente falar sobre o Kaikos, o novo sample packs da Slate, vou falar para você dos meus cursos. Eu tenho o curso Grave Você Mesmo a Sua Música na versão 2.0, que é um curso de produção musical onde eu ensino do zero você a gravar sua música com técnicas de gravação, edição, mixagem e masterização. Você vai conseguir, utilizando somente plugins gratuitos e equipamentos baratos, o microfone que você tiver aí na sua casa, a interface que você tiver, conseguir resultados profissionais. Isso aí eu garanto que seguindo os passos que eu ensino nesse curso, você vai melhorar muito as suas produções. E eu também tenho um curso de videoclipes. É o Grave Você Mesmo o Seu Clipe. Um curso seguindo a mesma didática do Grave Você Mesmo a Sua Música, onde eu ensino você a ter muito resultado com pouco, né? Usando pouco. Apenas o seu celular ou uma câmera digital, você já consegue preparar, gravar e editar vídeos profissionalmente, tá? Gravar o seu próprio videoclipe e lançar aí nas plataformas, no Instagram, no YouTube e conseguir divulgar a sua música com qualidade, né? Tendo um videoclipe de qualidade. Então aproveita essa oportunidade porque os dois cursos estão com desconto. Cada um custa originalmente R$ 149,90, mas com desconto sai por R$ 99,90. E se você quiser garantir os dois cursos, o desconto ainda é maior, de R$ 300,00 por R$ 149,90 o combo. Então você tem aí 50% de desconto. Aproveita essa promoção que é por tempo limitado. Agora vamos pra tela do computador aqui, ó. Porque eu já tô na página do Caicos, da Slate Digital. Eu vou até traduzir pro português pra ficar mais fácil da gente entender aqui, olha só. De chapéus suaves e sedosos a 808, instantaneamente icônicos, o novo pacote de amostra Caicos tem tudo o que você precisa pra fazer o banger inspirado na ilha dos seus sonhos. Além de uma série de one shots cuidadosamente trabalhados, o pacote abriga uma faixa de loops de bateria nítidos e apertados e melodias elegantes que cobre uma enorme variedade sonora. Olha só que legal. Se você não tem uma conta na Slate Digital, não tem problema. Clique no botão abaixo e faça o login gratuitamente. Então quer dizer, se você não tiver uma conta, você vai ter que criar uma, tá? E se você já tiver, é só você fazer o login. Vale aqui pelos próximos seis dias, tá vendo? Então você tem aqui, ó, mais de 400 sons. Eu agora tô completamente apaixonado por baixar sample packs. Tô usando bastante, principalmente depois, né, daquele plugin da Waves que foi lançado, o Cosmos, né, que ele faz aí toda a organização dos seus samples. Tô baixando tudo quanto é sample pack que eu vejo porque vale muito a pena, tá? Então eu vou entrar aqui na minha conta da Slate, cliquei ali pra obter grátis. É só colocar o e-mail e a senha. Se você não tiver uma conta, clica aqui, ó, e cria a sua conta, tá? No caso aqui eu vou colocar o meu e-mail e a minha senha da Slate. E vou fazer o login pra poder garantir esse sample pack. E feito o login, ó, você já vai cair nessa página aqui, ó, onde você tem os samples, né, os sample packs. E aqui, logo de cara você tem, ó, pacote de amostras Kaikos, Hip Hop. Vou baixar aqui. Ele tem aí alguns gigas, né? Deixa eu ver aqui quantos gigas ele tem. Na verdade, 750 MB. Vamos aguardar o download concluir. E assim que o download estiver concluído, a gente vai fazer os testes nesse sample pack e ver o que ele vem de timbre, né? Quais são as opções que você tem aí à sua disposição. E com o download concluído, agora nós temos que descompactar aqui, ó. Tô descompactando o Kaikos, né? Já descompactei, olha só. Eu vou até jogar ele aqui pra dentro da minha pasta de samples. Que aí já fica organizadinho. Eu gosto sempre de deixar tudo organizado nos meus HDs, né? Pra poder saber onde estão as coisas, né? Acho muito importante a organização na hora de você produzir, trabalhar com produção, né? Feito isso, a gente pode entrar aqui no Reaper e testar os timbres que tem disponíveis pra ele, né? Eu vou até abrir a pasta dele aqui pra gente ver aqui dentro da pasta o que que tem, né? Vou abrir aqui o SD Kaikos. Aqui ele, ó. Tem drums e tem tonal. Dentro de drums você tem drum loops e drum on shot. Então você tem claps, cymbal, hi-hat, kick, percussão e snare. E em drum loops você tem vários loops diferentes, né? Pra você utilizar. Em tonal você tem 808, full melody loops e tonal loops. Então, tudo isso é royalty free, tá? Ou seja, você pode utilizar nas suas produções sem medo, porque você não vai ter nenhum tipo de problema com relação a direito autoral ou qualquer coisa nesse sentido, tá? Você pode usar tudo tranquilamente, sem maiores complicações. Então, beleza. Vamos testar ele aqui. Eu vou abrir um plugin que eu gosto muito de samples pra utilizar os samples dele. O plugin é o Citala, tá? Vou abrir o Citala aqui pra gente poder testar. Vou colocar aqui o Citala. Se você não conhece o Citala, eu vou deixar um link aqui no card passando pra você utilizar também, né? Pra você baixar, porque é muito bom. Você simplesmente faz o loading do sample aqui, ó. Vou entrar na pasta onde tá o sample pack, né? E aí a gente consegue abrir todos os samples através do Citala. Vamos vir aqui em SD. Cadê? Deixa eu achar. Caico, caico, caico. Aqui, caicos. Tem aqui drums. E eu vou vir aqui em one shots. Em one shots eu tenho bumbo. Vou abrir os bumbos aqui pra gente testar. Olha só. Legal esse som de bumbo, né? Olha só que bacana. Você pode mudar aqui, ó. Você vai variando aqui, escolhendo qual som de bumbo que você quer. Curte esse que tem um hi-hat junto, né? Olha quantos bumbos você tem, né? Isso é muito legal, né? Além disso, você pode botar aqui, por exemplo, escolhi o bumbo. Agora eu quero colocar uma caixa aqui. Vou fazer o loading do sample aqui. Vou vir aqui na caixa. E tenho várias opções de caixa. Pronto, escolhi o bumbo e a caixa. Legal, né? E aí você vai montando o seu kit. Tem muito sample bacana. Eu já mostrei outras vezes pra vocês como funciona esse pluguinho. Você tem claps aqui também. Eu curto bastante usar claps, né? São aquelas palmas, né? Muita coisa legal. Então, quer dizer, vale muito a pena, né, cara? Um pacote que tá gratuito, por tempo limitado. Tem muito mais coisas além disso. Você pode explorar, né? Mas isso é só um... Uma pequena demonstração do que tem aí dentro desse pack de samples da Slate Digital. Mas me diz o que você achou. Você curte os sample packs da Slate Digital? Você gosta? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se você já sabia desse novo. Se você vai baixar. Sua opinião é sempre muito importante pra que eu continue trazendo um conteúdo relevante aqui pro canal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade. Vou deixar também aqui as minhas redes sociais pra você me seguir por lá. Por lá a gente tem sempre uma troca de ideias muito bacana. Você pode se tornar membro do canal se você quiser ter um contato mais próximo comigo. Porque se você se tornar membro, você passa a fazer parte de um grupo seleto ali no WhatsApp comigo. Um grupo nosso da família Grave Você Mesmo. E você, se tiver sem grana, a gente também tem um grupo no Telegram que é gratuito. A galera se ajuda bastante por lá também. E o link tá aqui na descrição. Eu sou o Romulo Carvalho e vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!